Por que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem 24 deputados estaduais? A quantidade de deputados estaduais é definida pela Constituição Federal. O artigo 27 da Carta Magna diz O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Mato Grosso possui oito deputados federais, por isso a região tem 24 parlamentares estaduais. Pergunte ou saiba mais.